Original maloca, o melhor que tem, não existe Certo, gosta, apaixonante, seu coração Quando meu emo, a abelha sempre volta Olha você me ligando, passando mensagens Se não ligasse eu iria ligar Mas isso serei a tua reação A verdade é que a noite passada ficou tatuada no meu coração E você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou em meu corpo, em minha boca O meu gosto, o gosto do mel Do cheiro da rosa A tua mão tocando em meu corpo inteiro Os teus dedos adentrando em meu cabelo Ai, 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 ai A espelha sempre volta Ah, que que é isso menina? Você veio do céu E o nosso romance vai Além de um quarto de motel Tava aí cerando um sinal Uma mensagem e uma resposta Mas quando o meu é bom Quando o meu é bom E quando o meu é bom Fim e no sax, seu filho A tuas vãs socando em meu corpo inteiro Os teus dedos adentrando em meu cabelo Ai, 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 ai Pensei que cê fosse embora Eu não tive resposta Mas quando o mel é bom a abelha sempre volta Que isso menina, você veio do céu E o nosso romance vai além de um quarto de motel A país será um sinal, uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom, quando o mel é bom Quando o mel é bom a abelha sempre volta Original maluco, o melhor que tem, não existe